O coração do pai guarda tudo, é caverna, lar. Ao seu lado não há temor, não existe dúvida, não existe o desconhecido ou a escuridão. Eu sou só um instrumento entre a dor e o prazer. Eu gosto de vê-las morrerem. Me chamam de gringa e eu vou te mostrar a lei da carne e do espírito. Pacto de Sangue estreia segunda, 27 de agosto, no Space. Pacto de Sangue estreia segunda, 27 de agosto, no Space.